Evidências científicas mostram que o aumento de peso não ocorre apenas por falta de disciplina ou de uma responsabilidade do paciente ou da pessoa. Muito se fala que a responsabilidade é toda dela, que se ela tivesse vontade, que ela quisesse, ela conseguiria emagrecer. Sabe-se então que a obesidade, ela tem os efeitos biológicos, ela é causada por efeitos biológicos, por efeitos metabólicos e também o componente genético. Hoje, a obesidade sim, ela é considerada uma doença, uma doença crônica e incurável.